Seja muito bem-vindo ao nosso canal de demonstração e unboxing de produtos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as novidades que estamos preparando para você. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as novidades que estamos preparando para você. Forçales, a sua loja na internet. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as novidades. Seja muito bom. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as notificações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma